Em uma época que mulheres brancas eram enxergadas sem protagonismo, mulheres negras eram vistas até sem traços de humanidade. Mas foi neste contexto que Eugênia Ana dos Santos, conhecida como Manoninha, foi fundamental para a sobrevivência do Candomblé. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris Os crimes de intolerância religiosa têm crescido no Brasil ano após ano e as maiores vítimas são as religiões de matrizes africanas. Somente no Rio de Janeiro foram 1.300 denúncias em 2020, mas este aumento tem sido observado em diversas cidades pelo país. Só que o cenário que Eugênia Ana dos Santos nasceu em 1869, a situação era muito pior. A escravidão era legalizada no Brasil e a prática do Candomblé era proibida. Criada em um ambiente religioso e de origem africana, ela foi fundamental na luta de resistência do Candomblé no Brasil, fundando terreiros no Rio de Janeiro e em Salvador, mesmo na época em que a religião era alvo de forte repressão policial. Só que a situação de Eugênia Ana dos Santos foi além e ela teve participação importante no debate político que resultou no decreto que pôs fim à proibição aos cultos africanos em 1934. Moianinha morreu quatro anos depois. No entanto, como falamos na abertura do vídeo, a legalização da prática religiosa não tem sido suficiente para acabar com a intolerância. Assim como nem a Constituição de 88, que garante a liberdade religiosa, tem garantido o respeito aos cultos de origem africana. Tanto que desde 2007 é celebrado também o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A data de 21 de janeiro foi escolhida exatamente em homenagem à mãe Gilda de Ogum, que foi agredida e morta dentro de um terreiro. Portanto, fazem quase 90 anos que Eugênia Ana dos Santos lutou pela liberdade religiosa, que até hoje não é vista no Brasil. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, OutroLadoDaHistória.com OutroLadoDaHistória.com